Ver o ensaio fotográfico pronto, finalizado e postado é delicioso, né? Chegar ao final e se encantar por toda aquela imagem bem iluminada, posada, dirigida e com uma direção artística que enche os nossos olhos é fabuloso. Mas para chegar a esse resultado, existe um processo muitas vezes árduo, desafiador e com um alto investimento de tempo, de empenho, de estudo, muita prática e logicamente um investimento financeiro. Eu venho gravando tudo o que é possível e que está por trás desses resultados finais, ou seja, os bastidores dos ensaios fotográficos que muitas vezes passam despercebidos ou geram dúvidas de como funciona todo esse processo criativo. Mas confesso que por mais que eu busque trazer essa realidade e mostrar o passo a passo dela, eu peço a você que não acredite que se resumem apenas esses vídeos não, tá? Pois existem muitas coisas que não são mostradas 100%. Primeiro, para não cansar quem está vendo e segundo, para trazer mesmo essa dinâmica de forma mais objetiva e rápida, apenas para você ter um breve entendimento. de como esses ensaios acontecem. Mas o que de fato importa é que você precisa viver na pele tudo isso para compreender o quanto esse universo é rico de detalhes e detalhes que fazem toda a diferença. Cada detalhe é parte importante na construção desse processo que te leva à excelência. Já falei sobre a importância de experimentar aqui, né? Pois é, não fique apenas assistindo esses vídeos não. Se desafie e crie o seu próprio ensaio e viva intensamente todas as etapas que ele demandar de você. Aí sim, você conseguirá enxergar todos os desafios que aparecem e desenvolver amor por cada etapa desse processo. Mas calma, o meu objetivo é facilitar a sua vida com isso, com certeza. E por isso mesmo, estou aqui constantemente postando conteúdos para te estender as mãos e te auxiliar com todo esse processo que é preciso. Tornando a sua vida mais fácil e minimizando os riscos de qualquer coisa der errado para você. E o meu propósito é trazer muito conteúdo, boas técnicas, boas ilustrações, bons trabalhos e te ensinar como é esse meu processo criativo na fotografia. Despertar de vez o seu olhar e eliminar de vez todo e qualquer branco que possa existir durante o seu caminho. Quero despertar o seu olhar não apenas para quem deseja se tornar um fotógrafo profissional, não. Inclusive, arrisco em dizer que 80% dos meus alunos que atendi lá na Espanha durante a minha temporada por lá e que estudaram comigo do básico ao avançado na fotografia e alguns profissionais também com as mentorias que eu dei por lá realizaram um sonho, na verdade, de melhorar a qualidade das suas próprias fotografias de viagem e aqueles momentos cotidianos que merecem ficar registrados para sempre. Mas de uma forma nada profissional ou com fins comerciais não, entendeu? Entendeu?